Só como curiosidade, ó, vocês estão vendo que o poço, né, tá ali perto do poste, passa numa bomba, passa na outra bomba. Nesse caso, o bombeamento já sai direto e vai direto pro pivô, tá? Pode ser feito assim também. Aí você economiza a casa de bombas. Ó, gente, o piscinão aqui, muita área ainda pra ser ligada, essa área que não é ligada. Essa do lado de cá é irrigada, tá? Parece que acabou de colher milho ou algo do tipo. É, parece que é milho, tem um silo bolsa lá no final, ó, aqueles negócios brancos ali, o silo bolsa, tá? Gente, muita areia, muita areia essa região aqui, né? Capacidade de campo muito baixa, porém, gente, com água, produz, tá? Ah, um outro detalhe que eu queria mostrar pra vocês também, tive aqui há uns seis meses, quatro meses atrás, por aí, tá? É, que eles estavam fazendo as linhas de energia e, pelo jeito, já estão prontas, ó. Vocês estão vendo lá, ó, alguns postes ali, né? Essa linha de energia grande lá, ó. Tá? Então, já tá pronto, tá chegando mais energia aí, pra rodar mais, pessoal. Olha, as linhas de energia ficando prontas, que eu tava mostrando ali atrás. Pessoal trabalhando, olha que coragem isso aqui, gente, isso aqui não tem coragem não. Olha lá, a galera trabalhando lá em cima, ó. Tá ficando muito bacana. Eu, particularmente, não tinha visto esse modelo, né? Tá? Pessoal trabalhando ali, ó. Muito bom. Logo, logo, tá chegando mais energia aí. Pessoal, aqui estou no sul do oeste da Bahia. Chapadão, areia. Mas olha o que a agricultura faz, gente. Tá vendo ali, ó? Ali é um poço, tá? Com vazão de 500 mil litros por hora. Colocou aqui um gerador, porque não tem energia. Ainda não chegou. Colocou aqui o tanque. E, galera, olha aquilo ali, um pivô. E sabe o que que tá produzindo? Olha lá, batata. Tá? Então, a batata que o pessoal aí, ó, compra no supermercado, come no McDonald's. Olha lá, de onde vem, tá? E ali, ó, aquele relógio, vocês estão vendo ali, ó. É um medidor de vazão, ó. Tudo aqui, né? Tem o registro. Olha que bacana, gente. A agricultura é fantástica demais, né? Olha isso. Cada dia mais que a gente olha. A gente olha um lugar desse aqui, gente. Olha a areia disso aqui, ó. Olha aqui, sequeiro. Aqui não tem nada produzindo aqui, né? Aí você olha do lado de cá, irrigado, um pivô novo, tá? Tá aí produzindo. Olha a quantidade de gente trabalhando. Eu tô vendo ali, ó. Um, dois ônibus. Caminhão já tá colhendo. Muita gente trabalhando aqui. Dá muita... Muita emprego. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu vejo que vai pra frente, sabe? Então, a gente pega uma terra que não é produtiva ou é produtiva apenas uma safra por ano, tá? E aí, a gente transforma nessa terra produtiva que vocês estão vendo aqui, tá? Olha que bacana. E aqui, ó. Já estão preparando pra fazer um novo plantio que é só uma parte do pivô. Como a batata produz muito, né? O volume de produção dela é muito alto. Normalmente não consegue nem plantar um pivô inteiro porque dá muita mão de obra, né? Então, eles plantam metade e assim que acaba, muda pra outra metade, tá? Bacana, né, gente? Pessoal, tem muito conteúdo bacana aqui no canal. Vou mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia pra vocês. Curiosidades, né? Por exemplo, aqui hoje eu tô na região... Hoje aqui é Jaborandi, Bahia. Tá? Bem sudoeste da Bahia. Uma região de muito poço de 500 mil litros d'água. Região muito bacana. Então, me acompanha aí. Se inscreva no canal. Coloca o sininho. Que tem muito conteúdo sobre rigação. Vou mostrar outras coisas também que a gente encontra pelo caminho. É bacana demais, tá bom? Bom, um forte abraço. Espero vocês nos próximos vídeos. Pessoal, eu tô aqui numa área que tá pra colher, tá? Então, ali ao fundo já tem uma máquina colhendo. Aqui tem uma área colhida, tá? Ó, pivô. Área ao fundo ali. Lembra, gente, agora é agosto. Hoje é 15 de agosto. E essa área aqui vai ser colhida, tá? Olha, esse milho aqui é o da Nideira. O NS73. Essa fazenda aqui plantou 650 hectares com essa variedade. Desculpa o sol aí, gente. O sol não, né? O sol não tem como mudar, né? O vento tá muito forte aqui. É uma região que venta muito. Tá? Gente, ó. Boa formação. Tá vendo a ponta aqui, ó? Eu sei que esse milho, por exemplo, não sofreu déficit hídrico. Quando a ponta forma toda, tá? É uma dica pra vocês saberem se faltou água ou não. Então, formou bem o grão, tá? Tá com uma umidade bacana. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha só. Gente, ó. Lembrando que eu tô na beirada, né? Mas, ó. Todas as plantas, tamanhos uniformes, tá? Muito bem formadas. Tá vendo? Essa estrutura dessa planta, ela não tem comos muito grossos, tá? É finos. Mas, todo o resultado dela vem na espiga, tá? Então, muito bacana. Mostra o seguinte, gente. Primeiro, né? Apesar do tipo de solo, de outras coisas que eu posso ter empecilho. Mas, quando eu tenho irrigação, a vantagem competitiva, né? Em relação, fica muito grande. Olha, gente. Olha a formação dessas espigas aqui. Olha isso. Tá? Outra coisa, ó. É um material que... Ó. Muito firme. Tá? Muito firme. Muito firme mesmo. Viu? Agora, já tá descendo a espiga. Ó. Tá no momento de colher. Na hora que ela começa a envergar a espiga, né? Ó. Agora, quebrou esse aqui. Eu forcei bastante. Tá? Outras espigas aqui, gente. Muito bem formadas. Tá? Realmente, aqui vai... Né? Deixa eu ver se consigo abrir pra mostrar pra vocês. Ó. Todas muito bem formadas. Tá? Tamanho de espiga, muito bom. Pessoal, espetacular. Ah, quanto que eu irriguei aqui? Pessoal, às vezes, fala assim, ah... Esse pivô aqui, por exemplo, foi 412 milímetros. Lembrando, seca. Não teve uma chuva. Foi a safrinha. Uma região muito quente, que é essa região aqui. 412 milímetros, tá? Um período aí de cerca de 120 dias. Mais ou menos foi o ciclo dessa lavoura, tá? Então, se você pegar 412 milímetros, que eu trabalhei por 120 dias, né? A irrigação a gente corta um pouquinho antes. Talvez uns 10 dias antes. 110, 105. Depende muito da formação da planta. Então, nós vamos ter 412 milímetros irrigado em 110 dias. Vamos colocar assim. Nós estamos falando de uma média aí de 4,5, 4,6 milímetros por dia, tá? Isso foi a média que foi aplicado nessa lavoura aqui do milho. Esse aqui é um pivô na faixa de 100 hectares. O pivô da entrada tem 225. Tem outros menores aqui de 60, tá? Depois da colheita, gente, olha como é que fica a área. Então, essa área aqui, como ela é muito arenosa, né? É muito importante ter a palhada, ok? Então, ó, só pra vocês terem ideia do nível de... Ó, gente, é areia pura, tá? Então, essa palhada aqui é muito importante pra ter matéria orgânica, reter nutriente, reter umidade principalmente, tá? Tá com uma boa palhada, ó. Uma palhada aqui de uns 80% cobrindo a área. Isso é muito importante nos primeiros 30 dias de irrigação que a evaporação do solo é muito grande. Então, você ter a palhada, você ajuda a segurar a umidade do solo principalmente em regiões com muito vento, que é esse caso aqui e regiões onde é muita areia, que também é esse caso.